Música Naqueie, Baixapá, Xerentequeira Meu nome é Dionédio Sonterena, sou coordenador de agricultura familiar para os povos originários e comunidades tradicionais da Semadesca Naqueie, Yenonjupá, é uma língua terena Como vai meu povo, irmãos indígenas Xerentequeira é na língua guarani Xerentequeira é como vai o povo indígena guarani caiuá Hoje, dia 9 de agosto, dia internacional dos povos indígenas Eu quero aqui levar a mensagem para todos os povos indígenas aqui do nosso estado de Mato Grosso do Sul Dizer a todos, lideranças indígenas, entre homens, mulheres que essa data é uma data muito especial a todos nós que simboliza uma luta, uma luta e resistência dos povos indígenas aqui de Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul